Cara, realmente não tem nada, não atualizou nada essa merda Vamos a onde? Vamos em... sei lá Escola, né? É, tranquilo Vai cair aqui Vai cair gente com a gente, mas é PUBG, é isso aí Só... vai Beleza, pra mim é o Dennis que tá no avião e ele vai embora E agora? Puxa no minima pra cê tá certo Ah, agora puxa Puxa Nicolás, parabéns, siga seu sonho, mas faça com C cedilha e não com dois S Vai ter que estudar muito, meu amigo Vai ter que escrever muito, meu irmão Escrever muito bem, aprender esse português aí, véi Começando por aí, é um bom conselho, porque eu já te digo Eu não tô zoando não, tá? Tô falando meio pelo teu bem, cara Longe de mim querer sacanear alguém Pelo contrário, tô só dando a calma mesmo, porque... Olha os voando ali, ó Longe de janela Sei nem quem foi Sei nem quem fui, cê quer dizer, né? Sei nem... Fui Ficaram no tiário tudo, já achei um colete e uma luz Fulou E é o que é melhor que eu Eu tô com capacete 1 E mochila 2 E granada É, tô capa 1, colete 2 e umps Acho que se acertar no nariz do cara machuca, né? Não, tamo safe pra caralho Safe pra gente tá Agora cadê o loot pra acompanhar? Vamos lootiar como se não houvesse É, problema que a gente já olhou essas porras todas aqui já, então Bora pra próxima Olá É o André, né? Ele mesmo Ah, não, não mergulho Ah, sim, claro Igualzinho Você vai ter que dar uma picuda na sua placateada De repente Ai, ai Ô Nicolás, não coloca Não coloca culpa escola pública não, cara Que isso É, véi Não quer dizer nada, tá? Tanta gente boa que saiu de escola pública aí É perseverar e ter interesse em ser estudioso mesmo, cara Na escola pública aí é esse erro não Pode até ter Uma coisa que você tem que aprender como homem, rapaz É assumir os seus erros Não coloca culpa nos outros, não Se você tá errado, assuma que você tá errado e corrija ou faça melhor Isso é a atitude de homem É uma escola pública, né? Eita, pô E aí? É, eu tô vendo já os pornô altão aí Manda o link depois Ah, puta que pariu Em live? Não Ao live Capa dois pra mim Claro não tem arma ainda Também não Mas uma coisa assim Ita é público USP é público E são escolas ótimas Pode até ser Aí, eu consigo mudar a cor desse red dot meu que tá na tela, de terceira pessoa Ah, isso eu não sei Ah, você tá falando aquele crossarzinho? É, o crossarzinho vermelho Acho que dá, eu tô confundindo o jogo, tá? Ó, no artão ainda não Pode tá confundindo com o artão Não, eu tô confundindo com a 1b1 Só tem configuração Mas eu não consigo ver, na verdade Eu tô mexendo aí Ah, sim, F a 1 Tem que ser uma 1b1 Porque, não, então Eu tô com uma 1b1 aqui De 120 balas, mas, né? Galera, lembra aí Galera que estiver assistindo aí Por favor, baixa o aplicativo do CubeTV E me siga por lá André, faz isso também Eu sei que você tem seu celular muito bom aí É, você Eu sou pobre Não, pobre Não sei, não olhei Não foi perto não Passou pra cima de mim Eu olhei pra cima Ah, caiu lá Perto da Da base do computador Ficou aqui, assim Eu ouvi, eu ouvi É, vocês não acharam arma não, velho? Velho, só um Só tô com a 1b1 Porque eu achei no começo da partida Só Fora isso Ah, agora eu achei E coletinha, tinha um coletinho Bom, tem mistura Eu achei 1b1 e eu tô usando Eu não achei 1b1 É pra ser Se é assim, eu não quero nem saber Que eu encontrei Não é possível Jesus Cristo Como é que é o nome do negócio ali mesmo? CubeTV CubeTV É C, O, U, B Não, C É Cube, normal Cube de inglês Ai, ai Será que a gente vai lá na farm? Nossa senhora Não tenho nem mochila, né No começo Mas a gente tem uma defesa boa A gente não tem um ataque bom Eu sei o sentimento Tem que marcar aqui, alguém quer? Tem o que? Agora voltar aí Marcar Leva pra mim Se é que você não tá com arma Tô com uma 12 12, quer? Não, minha 12 é especial Sabe aí Vou mais ficar essa aqui Ninguém quer não, velho Tá aqui Ai, caraca Depois que eu passei aí Ó, vai ficar aqui Se quiser tá aqui O que é? Jogar de revolver e shot Jogar de revolver e shot Jogar de revolver e shot Todo azul Vou postar no Instagram Daqui a pouco Caralho Se vocês acharem capacete aí na frente Me avisam Que eu tô precisando Capacete 1 Qualquer capacete E mochila também Tem que precisar A mochila eu passei por várias 2 Tem que ter capacete 2 onde eu tô Eu quero Não Eu só não tenho Eu não tenho capacete Aí você pega o 2 e dá o ruim Que tá pra ele Obviamente Se não Nossa, hein Não Você não faz isso não É, o que ele faz Rouba capacete na frente dos outros Cara, você pegou um capacete No chão e deixou o 2 Eu falei O demo deve ter achado um 2 Sei lá Escuro Ou se é o que a gente faz Troca o claro pelo escuro Aí peguei Depois ele veio reclamar Troca o claro pelo escuro Ah, e tem outro capa 2 aqui Troca o capa 2 claro pelo escuro A gente choca Tem outro capa 2 onde eu tô Dentro do galpão aqui Não faz isso não, João O que? Um granada Tá o primeiro capa 2 na garagem Ou na casa? Na casa Só não tem mochila Só não tem mira, velho O pior de tudo é isso Só não tem mira Eu tenho de cortar o câncer De red dot e monográfico Eu tô com a SKS Eu preciso de mira de longa Mira maior Caramba, chiposta é BR Já vou ler o Lutz Remerson Pode deixar, cara Aguenta aí Pessoal, deixa eu só olhar aqui Colete 2 onde eu tô, hein Colete 2 onde eu tô Roubei Poxa Que mochilador Eu acabei de ser expulso do seu server de squad por nada Não sei disso não, cara Eu não fiquei ninguém Eu não fiquei ninguém Eu não fiquei ninguém E o tipo não tá aí ainda A vontade de ser expulso do seu server de squad por nada Depois da mo... Nossa Tem uma Uzi aqui também Isso aí Mochila 2 e uma Uzi Pegou o colete 2 na sua casa ali O randomly, plugou Pegou o colete 2... Eu tô sem colete Não achei, velho Não acho Nossa, nossa Achei colete 1 E aí Thiago, Thiago O shitposter, cara Eu sinceramente não sei quem foi Eu tô fazendo live O João é outro moderador, tá aqui O Tico não tá aí Então, velho O E.C. não sei se o E.C. tá aí também Não sei se você falou alguma besteira Não dá pra saber nada Se você foi, sei lá Ou você acha que foi ou não foi Enfim Olha que eu tô Tem três casas aqui pra olhar Da janela Não sei como que eu tô aqui Ah, você tá na janela de baixo Porra, velho Amor, eu tô com quatro medkits Quem quiser, só pedir Tem um pra cada um Nossa, eu já tô falando E aí Tudo bom Beleza Tô travado aí Nem do bom aqui Não É só Ai, ai A gente bloqueou um A gente bloqueou da casa meio grande Posso, tem um, sei lá Cadê o Demis? Fala com o Nassim Thiago, Thiago Sim, fala com ele sim, cara Inclusive eu mandei mensagem pra ele hoje Oxe, cadê o Demis? Tá, na fim Tô numa das três casas da frente aqui já Luteando Velho, tá difícil Achar nem que seja uma mirinha do pai, né Uma mirinha, alguém quer uma mirinha? Eu quero a mirinha Quem não queria uma mirinha agora, né? Ainda bem que a gente viu esse negócio João, acho que tem um stand que se trove o CMG ali Ou na lavanderia azul Vamos ver se tu quiser Mas o meu já é Murcha nível 1 Colete nível 1 Tem um capacete nível 1 E um arco e flecha Tem nove minutos aqui, João Pra você Susto Negócio dando por cima Eu tenho duas miras 6x aqui Eu louco, ela aceitou, meu bro Eu nem sei como ela é Pô, me dá uma aqui, caralho Não, me dá uma aqui que eu tô com esse KS, porra Não dá pra ele não Caralho, o João, você tá longe de parar um cacete, hein Não, eu não quero Eu tô perguntando Ih, galera, a Ara fechou Melhor a gente começar andar junto aí, hein Eu acho que vai ter cara na ponta aqui É, melhor a gente começar andar junto aí, ó Para de trocar figurinha atrás Tiago, Tiago Tiago, Tiago O Zigueira tá ocupado, cara O Zigueira tá treinando, tá Vai jogando, jogando o Rainbow Six Não tem tempo pra fazer nada aí Ainda não O cara que foi campeão mundial, velho Vai se aposentar, tá louco? É, eu sei, eu sei Mas antes dele, dessa história dele Ah, tá Eu ouviu falar que ele ia se aposentar Que ele tinha se aposentado Não E pretende ainda Eu não sei se esse agora Depois de tudo aconteceu Não sei se ele dá vai É, depois de ganhar Depois de ganhar não faz Assim, vai, vai Mas não por agora O Zigue tá que nem o bufão Fala que vai parar E continua Ah, eu pensei que era uma fal Eu ia te dar pra encar Ah, tá Caralho, olha Aquela casa alaranjinha Você já loqueou Qual? Ah, tá ali na frente? Tô falando demais, cara Eu tô indo pra beirada da zona Não, eu não entro Eu não sei Eu quero arma Não adianta O cara vai chegar aqui Eu vou atirar de que? Um? E o cara... Sim Derruba, tá? Ah, tem cara aqui É, meu Deus Só No IW No IW Ah, eu tô vendo Aí, ó Aí, ó A situação que eu falo Nossa, tem uma squad inteira Nossa, direita, 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 direita Caralho, agora... Puta que pariu Eu preciso da... Cadê a mira Chaseis agora? João, vem pra minha direção Caralho, onde é que você... Como é que eu vou pra aí, cara? Não, fez boa Você tem que vir pra cá Derrubei um, derrubei um Vem cá, João, 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 João Chega aqui, chega aqui Aqui, João Aqui, na frente, idiota Eu ficar tô tirando de você Eu tô vendo isso Derrubei dois Cadê o resto? Bora Tem um atrás da árvore Qual árvore? Não dá que tá na minha frente aqui agora É que tá em posição diferente Botar uma 4x na amp, pode tirar Ah, derrubei, derrubei Tem um de perto Certeza que tem um de perto Um ou dois de perto Oxi, tem cara na... Demo, as costas, as costas, as costas, as costas Tô olhando, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado Das costas... Das costas como? Das costas é sul, sul, é ser Tô, mas da onde os caras tão... Tipo, distância? Que susto Na rua Eu levei de algum lugar Ah, não moveu Quero arma desses caras Vambora aqui, vambora Sobra essa casa aqui, João Vamos tentar... Tem que fazer a contenção, velho Agora... Ah, lá, tô vendo Tá saindo das casas aqui, ó Fechou a porta, viado Janela, janelinha Tomou na cabeça Boa Merda Merda Derrubei, derrubei, derrubei Merda Matou, velho Tô comando... Porra, os caras não morrem Você tem esse cotismo Não tem coisa pra segurar aí Tem, meu capacete foi pro caralho Aí eu morri, ó Que bancado Galera, é... Não, tem mais, gente Tem mais dois caras naquela casa lá Tem um naquela árvore que alguém tava tirando Ai, ai Tem aí na árvore lá Tem mais um aonde? Cara, tem outro cara me atirando de outro lugar Perdi, perdi meu capa aí Ó, tem nego aqui, ó Tem nego aqui, tem nego aqui Tem nego aqui, eu já marquei Tá marcado no minimapa Tá marcado no minimapa Precisa de capacete agora, fodeu Aí vem foda Ah, tô vendo a cabeça dele Ele tem time da casa Galera, eu marquei a posição dos caras, hein Fica ligado aí Fica parado, meu nego Ah Ah, agora chegou no mais carro aqui, velho Tomei o cara da... É o bel lagado do caralho que eu tô, velho Meu Deus do céu Que saco isso Tiro saiu duas vezes, tá, tá Cara das coisas, NW Não Não, João, não é você nem... Ah, me derrubou Não Tomeiado Dá pra te levantar? Dá, dá, dá Roubei o cara lá do pé Pode ir Eu roubei, eu roubei Nossa, tem um cara... Eu tô sendo marcado aqui Eu não tenho como... Eu acho que eu tenho O quê? Como é que eu tô meio tiro daqui? Ah, dali Da porra Puta que pariu, velho Eu tenho... Caralho Não tenho visão dos caras que tá tirando Bora Dá bala de um Não, 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 não Vem pra cá não, João João, João, João Vai pros caras dele e dá do lado Que tá tudo morto Vá lá pegar loot Sai daqui Tá bom Vamos ver Será que tem uma... Que me desce Caralho Tem sniper Que eu sei Se achar que a Colette 2 lá Ela tá aceitando Eu tô bem Ah, tô vendo Calma, não tô não Eu fui trollado com o negócio na casa Achei que era o cara... Você tá bem na casa em algum lugar Acho que no andar do rio Você fala o desenho? Não É um negócio que tá em cima da casa Acho que é um... É em cima da casa Tá em cima da casa, em cima da casa Em cima da casa Foi e voltou Olha o branco Não tô vendo esse cara Ah, tô vendo Eu errei um tiro bonito Falou, imperador Tomando a cabeça Tomando a cabeça Tomando a cabeça Tá no último andar Tá no mesmo casa ainda No último andar no terraço Nossa, tô vendo Nossa, tomou outra na cara Não cai, velho O cara tomou outra, velho O cara tomou outra E não cai, velho Impressionante Eu preciso de um capacete novo Eu também preciso Eu preciso de um Não tem capacete novo aqui não Vamos pra farm Vamos pra farm Ah, tem que ter cover, cara Pegue pra 295 E pega aquelas casas de lá Ou fica nas árvores que o João são Que a melhor eu ver O cara tá... O cara tá tirando Vem nessa direção aqui Pronto Ele não vem Fica atrás das árvores agora João, tem algum colete 2 aí? Não tenho um detonado Tem munição Rapaz Tem um copo aí Tem um copo aqui Um kit Tem bastante Eu peguei, eu peguei o kit Se você quer o kit Eu te dei o kit Eu tô no limite aqui da zona, tá? Mas não tô conseguindo ver ele não Oba Vai de merda Eles vão ter que correr, hein? A zona tá batendo agora aí Na bunda dele já Eu já tô na zona, cara Relaxa Não, eles estão Não tem Calma dois, calma dois Eu peguei dois Pega aqui, pega aqui o kit Pega o kit e já prepara Que eles vão vir pra cá A árvore que eu vou pra lá Cara, vocês estão muito Mal Ah, tem um bugzinho aqui atrás, hein? Só pra lembrar Não fica mal posicionado, Demo Fica lá onde você tá Você vai ver os caras chegando Da gente, a gente atira Vem na nossa frente Finalmente, arma de verdade Tirei o capacete dele Tirei o capacete dele Tô com ele na mira Tô com ele na mira Ele tá segurando, eu parei Ah, tô vendo Temos, não ruxa não Que não tem ninguém te dando cover, tá? Vai vir cara, dá Alguém atira no cara Atira lá no cara Atira lá no cara, ele Derrubei Derrubou, 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 derrubou Vai vir cara do SE aí? Não sabe Vai vir cara do SE aí? Deve ter cara, ele deve tá sozinho não Não, deve tá sozinho não Vamos os quatro juntos Tá morto já, né? Tá caído Morto eu não sei Tá morto Tô tomando tiro É longe É longe Tá na fazenda Tiro que veio daqui Vem da fazenda Tem capacete aqui não? Não Não, eu quebrei o capacete dele Ah, parabéns De nada Alguém quer CX? Eu quero correr De 1 minuto e 3 Pra andar pra caramba Verdade Demis, falou, boa noite Falou Barão Boa noite, cara Da esquerda Lá da Da farm Não vai pra lá não Ô, 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 ô A gente tem que ir pra lá Não tem jeito Mas passa por fora da fazenda Caralho Aí ó Ó o tiro É melhor É melhor passar por dentro Caralho Tá porra O tiro vindo doendo Ah, eu tenho tido da direita E da esquerda Agora fodeu mesmo Agora vai dar ruim Se alguém cair E a pessoa não tirar no cover Não vai dar pra levantar Viu? Tô doendo seus porra Pulei aqui Tá, tá Só certo que vai fazer o capa Que é bala Ó, lembre-se A nossa esquerda Não tem cover A nossa esquerda é do sul E do norte, hein É, pois é Do sul e do norte, hein, cara Que horrível A gente pode ficar nessa torre aqui Essa torre é ruim É, mas é melhor É o único cover que a gente tem Que é ficar no meio do campo aberto É, pra continuar correndo E chegar na casa Ah, você acha que casa Tem poucas casas Ele tira da esquerda Da esquerda Da esquerda Mas não tira nem pra gente, não Tá um embaixo Pelo menos Dentro da torre Não fiquei fora da torre Alguém quer CX? Não, tem capacete Tem capacete aí Não Ah, se quiser dropar sem X Dropa aí Que eu vou botar nesse cara Esse lugar da 4 Tá no chão Ué É que eu tô com muita granada Carro Carro vindo à direita Posso dar bala em qualquer coisa Chegar perto Ah, se chegar perto sim Meu irmão Ah, eles estão trocando É, eles são inimigos Agora que não vai ver Tá, ali Beleza, a gente vai ter que seguir pro norte Pra direção dos caras dos dois carros Que já subiram, tá? O carro foi pra NW Calma velho Acabou de abrir Por isso mesmo Final vai ser a última bosta A última vez Morreu todo um Cada bosta da zona lá Que você vai botar, mano Essa zona aqui não dá pra esperar, mano Essa zona é uma merda Vai dar muito grande Da esquerda lá, hein Tô vendo os caras lá no... Qual? Três anos o quê? E trinta Aí em alto e baixo? Em alto No pé não Tá botando Tentar ficar perto Dessas árvores aqui E mirar lá Não Se aí fosse cover Ia ser massa Aham Mas vamos lá Por isso que eu tô vindo pra cá Bem, mas vem pra cá, velho Você ficou sozinho Caralho Tem cara 255 da gente Viu as construções Tá cheio de gente Viu a construção? Tem fogo Tem pedra aqui, galera Tem pedra aqui, gente Não fica Tá bom já Não precisa ficar Todo mundo junto também, não É porque tem muita couve É O que tá fora do fundo? Tinha duas pedra, porra Ó, tiro da direita 330 Alto Não consigo ver Tá Outra do outro lado da montanha Tá lá na estrada de terra Que a gente não tem Cara, o maluco tá atirando Deixa eu ver Tem nego na torre Tem na torre, na torre, na torre, na torre Na torre, na torre, na torre Deixa ele parar que eu consigo atirar Ele deitou Na torre que a gente tava Não É, na torre de rádio Tá descendo Na torre de rádio Naquela grandona de escato Tem baixo correndo Marrando muito Deixa os caras aí Deixa os caras É, eles vão pegar o Jeep O carro, o Jeep, 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 Jeep Não, só um deles, só um deles Tem cara aqui no meio do NW Olha, é, então Entra, fica de olho na direita Fica tudo olhando pra um lado só, não Tem muita gente viva pra uma área muito pequena Já um Já um Ele ati... Ah, tá vendo Ele já pegou cor, velho Eu peguei o meu DHS Já tem o capacete Carro tá indo embora Tem dois caras só Calma O Jeep vai subir E ele vai chamar a atenção É isso Cadê essas porra de estilos Parado Um deles entrou na torre Ele está no topo da torre Nossa senhora Vamos por cima Por cima tem mais gente do Jeep por baixo É verdade Olha o cara lá Quem atirou o JSC? Eu tô tirando, cara Olha lá O cara tá correndo ali Tá picando o piru tonto Boa Quem acertou Dois tiros Nossa, tem 18 tiros Só Bora, Jão Bora, Jão Bora, Jão Acorda aí Alguém tem 762 aí? 310 Eu tô vendo Tem um cara Na parte de baixo da torre Eu já tô muito Tem um na pedra No 300 Eu acho 762 Alguém? Não tem Eu tenho Eu te drogo Se eu chegar aqui Não tem O cara subiu a escada Eu acho Eles vão Caralho Eu tenho 12 vivos só A gente ficar no low ground É a pior coisa do mundo pra gente Não dá pra subir mais bem Os caras já pegam a parte de cima Agora a gente fica com a parte de baixo Alguém tem Vocês dois tem 762 aí nessa porra? Eu tenho 07 Já falei que eu tenho Não, eu sei que você tem Por isso que eu falei vocês dois Porque você não tá aqui, seu animal Pega uma árvore Já era Se derrubar Pelo menos Fala onde que o cara tá Eu acho que tem pra gente Pra nosso W Tem essa árvore Eu acho que a gente é safe Sim, tem cara 300 da gente Viu? É, eu vi 300, 295 Caralho, o carro tá capotando sozinho Eita porra 375 375 Na árvore Que? Que? 325 325 Tem um cara Vai correndo no campo aberto ali Vocês não tão vendo não? Eu não tô vendo porra nenhuma 225 225 na árvore Caralho Ah, morreu Tomando tiro Tem alguém na... Slow low Derrubei um Tem dois naquela árvore ali Marca a árvore aí Marca a direção pra olhar por favor 325 300, cara Olha direto 300 Você vai ter que olhar por dentro Essa árvore Pra atrapalhar Será dela não deixa ver Deitei Já derrubou Ele... O amigo dele levantou E ele... Ah, não pega tiro ali na moral Tá nessa pedra aqui? Matou quem? O cara que tava caído? Ó, tava 4-4 Tem um lá ainda Tem um lá ainda Viu, João? Morreu, morreu Morreu, mataram ele Então beleza É do norte agora Que eu sei que tem A gente tem que avançar 4 contra 3 E eu tô ficando sem munição E eu tô ficando sem munição Você precisa de munição de quê? De cima e subiu Ai, cara, tomei Tomei, tomei, tomei Tomei do norte Quanto? Eu tenho 30 Ó, o cara tá me marcando aqui Sabe a minha posição já Atrás dessa árvore aqui Então cuidado, não cruzem Ele tá lá, não tô Não fique cruzando Que nem maluco aí No topo, no topo Eles tão atrás das árvores Tomou um tiro já Tomei, o outro também tomou um tiro Vamos, gente Você tem que andar Você tem que ir pra frente Vem, vem, vem Só tem um em pé Só tem um em pé Acho que é naquela árvore ali Que o cara faz Você tá tirando Não, eu deitei O que tá atrás daquela árvore Tá bom, tá bom Então avança Vamos, vamos Vamos embora Vou jogar uma granada ali Ah, não tem granada Ah, tá aqui na minha frente Tá atrás da árvore Aê, porra Primeiro ganhamos, porra A granada aí Pra fazer o show off Três kills Ah, moleque Três kills Vitória Winner, winner Tick,ick,ick Uh, o moleque Vai segurando Ninguém Dava nada Por nada Achava que eu não ia ganhar Quem ficou até o fim Aqui Teve o que mereceu Lindo Maravilhoso Três horas e quarenta e um de live Não tem mais ainda Não tem mais ainda Não tem aqui até meia-noite Boa É Ganhamos Boa, live deliciosa Valor Juan